A vacina é uma questão ética, uma questão moral e de respeito àqueles que tocam a vida do país, professores, motoristas, vigias, trabalhadores, ali não tem nem... Se é um ambiente bastante controlado e bastante municiado e bastante orientado, é o ambiente do futebol. Então, vamos combinar que nós não temos essa premência toda de fora fila de ninguém. Então, ali é uma questão meramente ética e moral. Eu não sei como a CBF vai interpretar esses fatos, como é que vai vir isso, como é que o governo brasileiro vai interpretar isso. Vamos ver como é que vem tudo isso, mas eu fico com essa posição ainda. Em relação aos jogos, veja bem, os países que estão liberando, mesmo assim, não estão liberando 100%, estão liberando uma parcela do estádio, 10%, 15%, não é exatamente... E esses países estão com mais de 50% de vacinação. Então, é um parâmetro diferente do nosso. Eu, particularmente, acho que não temos ambiente ainda para liberação, não temos ambiente para contornar o estádio de atividades comerciais, de bares, de aglomeração. Acho que nós estamos distante disso e acho que essa questão só vai acontecer quando a vacinação efetivamente estiver massificada e expandida por todo o país. E os níveis de controle sobre isso sejam refletidos nos níveis de hospitalização, de internação, de novos casos, de controle da doença, de mortalidade, enfim. Para mim, não estamos no momento ainda de fazer qualquer abertura por conta do que se joga no entorno de tudo isso. Obrigado.